Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Põe Focus e mais um vídeo no canal ainda continuando na PM. Tem muita coisa para falar nesse mês de dezembro, mês de festa, final do ano, é muita coisa para falar e o tempo é muito curto, principalmente para quem estuda para concurso que vocês sabem. E o tema desse vídeo da PM é a retificação do edital, eu sei que já teve, vocês já sabem, mas eu tenho que falar para ficar na timeline do concurso e a gente também gerar burburinha aqui nos comentários. Mas antes de começar esse vídeo, você sabe que eu tenho que fazer o mechã do canal, então se você quiser dar um valeu ou um pix, fique à vontade de fazê-lo se você quiser e se você puder, é claro. Mas se você não puder é uma coisa ou é outra, tudo bem, a gente só vai pedir algo que ajuda muito o canal e é de graça. Like, deslike, comentário, compartilhamento, a tua descrição. Vocês que me assistem e não são inscritos do canal, se inscreve aí, dá uma força para a gente chegar aí aos 14 mil inscritos, que eu nem fiz vídeo dos 13 mil, mas quando chegar nos 14 eu faço vídeo. E também se você puder aguentar essa propaganda, nós agradecemos porque você aumenta o nosso AdSense. E o canal tem o patrocínio da plataforma nova, link na descrição. Se você quiser comprar alguma coisa da nova, use o nosso link de desconto que você compra o produto com desconto. Também temos a indicação do aplicativo Estúdio aqui, para você aumentar a sua produtividade, use o nosso link na descrição. E também temos parceria com o curso Corrente Jurídica, que está com uma revisão de reta final nos dias aqui para oficial, galera, vai ser 6, 7, 8 e 9, acredito eu. Aqui, revisão de véspera e você pode comprar essa revisão aqui em 4 dias, que vai ser online com o nosso cupom, que é PowerFocus, e você ganha 10% de desconto. Certo? Certo. Vamos lá, galerinha. O que eu trouxe aqui, que é a retificação do edital. Olha só, está aqui. Galerinha pegou, postou no grupo, eu não estava olhando. Aí, teve a retificação. Isso é bem engraçado, né? O governo do estado falou, 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 floreou, 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 acabou que perdeu, né? Não teve jeito, teve que retificar. Aí, a minha pergunta é, tudo aquele embrólio, quando saiu a Adin, lá no dia 11 do 10, 11 do 10, aí recorreram e recorreram, para chegar no final, tem que fazer uma audiência de conciliação, que não é nem conciliação, é uma audiência de certificação, dizendo, olha, ou tu faz isso, ou tu faz aquilo e acabou-se, né? Então, já era algo de se esperar, e olha que eu vinha batendo isso, e todos os concursos do Brasil inteiro levando lapada do STF, com essa nova hermenêutica, com esse novo arcabouço constitucional do neoconstitucionalismo, pós-positivismo, em que hoje se prima pela Constituição e também dentro do bloco de controle de constitucionalidade, os tratados em convenções internacionais e como a comunidade internacional trata certos assuntos, não mais como antigamente, né? Uma visão, uma mentalidade, entre aspas, retrógrada. Hoje é uma mentalidade mais anacrônica, né? À frente do seu tempo, é o que dizem, né? Não vou dizer se é certo ou errado, e nem você comente aqui, dizendo que eu tô falando besteira, tá? São ideias, como você e eu, a gente não manda nada, a gente só apenas faz uma opinião, mas não reverbera no ordenamento jurídico, só reverbera quem é parlamentar e quem é ministro do STF, aí reverbera. Você, assim como eu, mero mortal, a tua opinião, o que o cachorro faz na beira do asfalto é a mesma coisa, é a gente aqui. Então, te contenta com a nossa insignificância, ou lute, ou seja amigo de alguém que é presidente, que vai ser presidente do Brasil, tenha notável saber jurídico e seja indicado pra uma dessas cortes. Feitas essas ressalvas, pra já abafar um pouco os haters que eu adoro, faz, eu tenho que começar a trabalhar temas espinhosos pra ter hate aqui no canal, porque eles me tratam com muito carinho, e eu também com eles. assim, em termos gerais, é o que nós temos, gostando ou não, no caso, o edital da Polícia Militar foi retificado agora, é 400 vagas, ou seja, 100, 100 divisão de vaga. Isso também temos que ressaltar que foi uma conquista das meninas lá na PMDF, em que é a instituição que foi culpada de todo esse efeito dominó que acabou tomando conta de todas as instituições estaduais, no sentido de que a PGR acabou entrando com várias adins pra mudar isso, por quê? O que aconteceu? Retrocedendo aí, fazendo um repertório, a PMDF fez o concurso com 10%, até então, na história do Brasil, ninguém reclamava, até as meninas também, ninguém reclamava, só que hoje, com a rede social, todo mundo antenado, e elas também, o que foi que elas fizeram? Lá, elas têm um histórico de ter notas maiores que os dos homens, sobrou vaga, os homens não conseguiram preencher as vagas deles, o que elas fizeram? Fizeram um pedido lá pra instituição, dizendo, olha, sobrou essas vagas, dá pra gente um pouquinho, retifica o edital e tal, não quiseram, aí ela falou, ah é? É, ah é, já que vocês não querem me dar, eu vou é melar, é tudo, brincadeiras à parte, elas foram ao congresso, né, lá em Brasília, e conversaram com representantes de, é, os legitimados da ADIM, do artigo 103 da Constituição, e aí, no caso, o PT comprou a briga, entrou com uma ADIM, e aí, no caso, o Zanin, aceitou os argumentos da ADIM, né, da petição inicial, e aí, o que aconteceu? Suspendeu o concurso da PMDF, que já estava com ir pra redação, né, melou tudo, e aí, teve que refazer tudo, complicou tudo, e aí, demorou, 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 ficou suspenso o concurso, e tiveram que entrar com um acordão, porque senão ia melar também lá, e tiveram que refazer tudo e juntar todo mundo, só que de lá pra cá, né, dessa melação aí, de lá pra cá, aí a PGR, opa, a Procuradoria Geral pensou assim, o que que eu posso fazer pra ter notoriedade no Brasil? Vou entrar com várias ADIMs, que nem o PT fez, né, no caso, foi o Partido dos Trabalhadores, que é um dos legitimados da ADIM, que é um partido político com representação no Congresso Nacional, se você não sabe, tá lá no artigo 63 da Constituição, certo? Então, aí, a PGR acabou entrando com 14 ADIMs, fora do PT, e mais uma lá, que eu acho que é da PEMERG, então, foram praticamente 17, quase todas as unidades da Federação, então, hoje em dia, concursos futuros de estados, que ainda não tiveram ADIM, e for fazer concurso, e forem fazer concurso, com divisão de vaga de 10%, 20%, qualquer divisão, já sabe que vai melar, então, a melhor coisa é já os, as assembleias estaduais, começaram a mudar as leis, adaptando, adequando, sem essa divisão de gênero, certo? Então, ideias à parte, como eu falei no começo, não interessa o que você pense, já que você não tem a caneta, então, vai ficar só falando aí, beleza? Então, ficou assim, 400 vagas disputadas por todo mundo. Agora, o que acontece? E nós havíamos dito, né? Como ficou uma parte, ficou para outra, eles somaram, eles colocaram apenas 450 pessoas, que 4.500 pessoas, que vão para outras etapas. Isso aqui é da galera do praça. Como ficou a galera aqui, no meu caso, para oficial, bora ver. Olha aí, galera. A galerinha que vai fazer junto comigo a prova de oficial, quantas vagas ficaram? Agora são 500 pessoas que vão para as outras etapas, ou seja, tem que ralar muito até o dia 10 para tentar fazer uma boa prova, né? Então, não tem choro e nem vela. Eram apenas 320 vagas para os homens e 80 vagas para as mulheres. Agora é concorrência livre, ou seja, ampla concorrência. Eu queria saber de vocês o que vocês acham. Quantas mulheres vão conseguir dessas 4.500 pessoas e dessas 500 pessoas? Quantas serão mulheres e quantos serão homens? Então, isso aqui é importante, tá? Se você puder jogar nos grupos, olha, deu tantos homens para outra fase, tantas mulheres. Só para a gente saber, né? O nível, né? Se a gente vai ficar para baixo, ou elas vão nos superar na parte cognitiva, é claro, porque na parte física realmente a mulher vai perder. Não porque ela deva perder, mas por conta da natureza, né? Então, mas se eu pegar uma mulher do UFC, que eu não sei nada de arte, mas ela vai me dar um pau. Então, não adianta. Então, é uma questão que a gente tem um pouco de vontade devido aos nossos hormônios, certo? Então, eu quero que vocês me digam aqui na descrição quantas mulheres vão passar de oficiar dessas 500 pessoas e também eu queria saber de vocês, das praças, das praças dessas 4.400 pessoas, quantas vão ser mulheres? Quero que vocês me deem a opinião de vocês, certo? Certo. Bora ver o que mais eu peguei aqui. Bora ver o que foi que eu peguei mais aqui, beleza? Mas achei que iam chamar mais. Exemplo do concurso passado, que 2020 e 2020 eram 2079 e chamaram 3.119 masculino. Só que tem um detalhe, galera. Nesse concurso surgiu o movimento, surgiu uma massa chamada excedente, entre aspas, os aprovados, porém não classificados. Que eu falei muito isso aqui, eu entendo muito. Ou seja, são as pessoas que fizeram 44 até 30, que davam um total de 18 mil candidatos, que eles queriam todos serem chamados, todos fossem chamados para as etapas. Tu imagina o absurdo no concurso chamar 30 mil pessoas. Não dá! Inclusive, tem até uma PL que eu vi aí que o cara não quer que tenha nota de corte. Se o cara fizer zero, ele tem que ir para outra fase. Cara, não existe. A finalidade, com a devida venda, para quem não gostar, estou pouco me listando se tu não gostar, mas assim, a finalidade de uma prova é selecionar. Se você não consegue passar pelo crivo de um edital, que é a nota mínima de corte, imagina a nota de corte da concorrência. Então, não adianta você querer baixar, cara, o sarrafo. Não adianta. Para que eu vou querer passar no concurso e passar na colocação 30 mil, se são apenas 10 vagas? Que diferença isso faz no universo? Nenhuma. Mas é coisa assim, são parlamentares, com a devida venda, é claro. Eu não tenho o que fazer, vou fazer isso. Não contribui em nada. O que tem que fazer é melhorar a educação, dar oportunidade, gerar cursos, cursinhos gratuitos, democratizar o acesso aos cargos públicos. Eu vivi muito na época que não existia internet, só era cursinho, era monopolizado, carreira jurídica. Então, se tu queria ser juiz, tu tinha que ir para São Paulo fazer o curso do Damásio. Quem tinha essa grana? Pagar 4 mil reais. Eu me lembro que tinha um site chamado Ponto dos Concursos. O PDF, PDF, naquela época, como se fosse hoje, era 4 mil reais. Um PDF, que hoje que tu vê na internet, de quilo. Então, assim, a internet, ela, de fato, democratizou o acesso à informação. Hoje em dia, só não estuda mesmo aquelas pessoas que não querem, aquelas pessoas que não conseguem digitar no Google e colocar. Se você fizer, faz um teste. Pega um edital aí, vamos pegar o edital de escrivão. Pega direito e funcional. Só coloca os temas, os tópicos que estão no edital. Cara, cada tópico vai ter quilos e quilos de PDFs, de cursinho do GRAND, do Estratégio de Direção. Eu não sei como. Então, fica lá. Mas se tu coloca, tu achas. E aí, tu vai montando. Claro que aí, tu vai ter que montar o material. É diferente quando tu paga o cursinho na plataforma, que tá tudo bonitinho. É igual papinha de neném. É só comer, engolir e tá tudo bonitinho. Não. Quando você não tem grana, mas tem uma internet sua ou do vizinho, que você, de uma forma tranquila, pegou a senha e você consegue acessar uma internet, um YouTube. Cara, tu consegue estudar de maneira tranquila e passar. Muitos fizeram isso, mas outros não. Tem que ter uma organização, passo a passo, mas cada um é cada um, não é mesmo? Então, nesse momento aqui desse concurso de 2020, eu vivi muito isso. Surgiu essa galera. Eles quiseram ser chamado, perturbaram o governador. Tem muito vídeo aqui no canal, se você quiser ver como é que foi. Vou até fazer um giect dos meus próprios vídeos. mostrar um pouco isso. E aí eu espero que muitos consigam passar nessa prova e que também não surja o movimento dos excedentes. Enfim, será que vai surgir mesmo? Será que cabe surgir excedente, já que diminuíram muito? Mas o que eu acho, galera, não sei se você acha também, eu acho que vai sobrar muita vaga. É isso que eu acho. que é uma tristeza, né? Beleza? Era pra chamar pelo menos 5 mil. 5 mil não vai somar muito excedente. Não quis. Eu acho que isso acontecer, eles vão... Muita gente der mais etapas, mas ia atrasar. Acho que a ideia deles é não ter mais excedente. Eu concordo. Primeiro, duas pontos desse... desse comentário que eu peguei no grupo. Eles não querem muito tempo pra ficar com muita gente e eles não querem excedente. Então, são essas duas coisas. Porque vem aí a COP30, cara. Hoje, o nosso governador, o rei do Norte, tá lá. Ele tá lá na COP30, lá pegando tudo e eu vejo as pessoas falando aqui do prefeito de Belém, do lixo, que ele tá em Dubai e tudo mais. Gente, vocês que são de fora, vocês vão ver aqui em Belém, infelizmente, a nossa população, nós, nós, é muito mal educado, cara. Olha a coisa assim, eu, por exemplo, na minha casa, a gente separa o lixo, sabe? Não joga mais papel. Por exemplo, esse papel aqui, ó. Eu jogo dentro de uma caixa, de uma televisão enorme, jogo dentro. Isso aqui eu não misturo com a comida, cara. O problema é que a galera não consegue fazer mais isso, não. Eles jogam tudo mistura. Se tivesse a coleta seletiva, o caminhão do papel, o caminhão do vidro, enfim, e o governo ajudasse isso, educar a população, era uma coisa. Mas não, cara. O lixo aqui em Belém é imunda pra caramba. As pessoas jogam o lixo. Gente, ser humano é uma desgrama, né? Enfim, enfim, enfim. Beleza? Então é isso. Gostei desse comentário. Muito bom. O pessoal fala que muita gente cai no TAF. Sim, a maioria das mulheres cai no TAF. Sim, galera, uma outra coisa também. Além de quantas mulheres vão passar, e também eu quero saber quantas mulheres vão cair no TAF. Isso é verdade. Elas caem muito porque, de certa forma, também é a gente. Elas acabam focando muito na parte intelectual e esquece do físico. Que no caso dela é só ficar pendurado. Imagina se tivesse que fazer as barras que nós temos que fazer, que também a gente cai. Retivação digital 4.500. Convocação para a próxima fase. Ampla concorrência. Sim, 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 sim. Bora ver aqui uns áudiozinhos. Deixa eu ver aqui. Bora ver um áudio aqui. Como é que tá isso? Nossa, meu computador tá muito lento. Tem que ajeitar essa memória dele. E o meu que confirmou hoje o pagamento. Agora tá em processamento de inscrição ainda. Mas graças a Deus, mesmo o pagamento já foi. Esse rapaz aqui, cara, ou ele mora na roça, ou ele tem quintal com muito pinto e galento. Vê? Fica piu, piu, piu. É muito engraçado esse áudio dele. Bora ver. Já deu. Só eu já tava nervoso, mano. Nervoso, nervoso, nervoso. Meu ego, será que não vou conseguir fazer essa prova, cara? Tanto que eu tô estudando. Aí chegar no dia... Galinha. Não vou conseguir fazer a prova porque... Moleque, acho que eu já tinha pago desde o dia 3. Com 3 dias de antecedência. E nada. Já tava nervoso. Bacana, bacana. Se ele assistir esse vídeo, comenta aí, amigão. Acho que você mora no interior, na roça, ou tem quintal. Na minha casa não tem mais. Mas na minha casa, que era pequena depois, né? A gente expande e cimenta tudo. Nossa, minha mãe chegou a ter, sei lá, 60 pato, 40 galinhas. Nossa, era muito bacana. Mas agora tudo cimentado e não tem mais nada. Bom, galera. Então, retificação digital é isso. Fiz os comentários. Comenta aí. Dê a sua ideia, dá a sua opinião que eu vou fazer os cortes. Eu tenho muito corte pra fazer. Eu vou dar, fazer um esforço. Mas é porque eu tenho que fazer estudo. Tenho que fazer, tenho que dar aula também. Não só em alguns lugares aí. Tem os meus alunos da mentoria privada. Que eu tô ajudando alguns. Não é muito. Porque eu não tenho tempo. E eu também tenho que estudar. Porque é reta final. Dia 10 é a nossa prova. Sucesso pra você. E sucesso pra todos que irão fazer do dia 17 de dezembro. Certo? É isso. Meu nome é Paulo. Canal PowerFocus. Se você não se inscreve, se inscreva. Se você já é. Deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a serretinha. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.